Primeira edição de Joker Fight Categoria acima de 92 quilos Corner Vermelho Convidamos o atleta Betão Cachorro Louco E o seu adversário Do Corner Azul Santiago Assis Muito bem senhoras e senhores Vamos para a apresentação oficial dos atletas Lembrando que esta é a última luta Da primeira edição do Joker Fight Onde eu quero vos apresentar senhoras e senhores O lutador do Corner Vermelho O atleta de 27 anos de idade 1,87 de altura Mais de 92 quilos é o seu peso Representando a cidade de Ribeirão das Neves E a cidade E a academia Pedro Henrique Sim Senhoras e senhores Recibam Betão Cachorro Louco E o seu adversário Do Corner Azul O atleta de 20 anos de idade 1,80 de altura O seu peso Mais de 95 quilos Representando a cidade De Itabirico E a academia Assis Box Senhoras e senhores Sintiago Ah Si Bom combate Bom combate Bom combate Bom combate Bom combate Boa! 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 Obrigado. Obrigado! O projeto! Norte! Ajudo! Senhora! Uh! Lute! Lute! Luta! 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 Abertura Boa! 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 Vem! Vamos ver isso! Dá um dois! Dá um dois! Fui chupa! Fui chupa! Continua! Vamos lá! Vai! Acorda, Betão! Acorda, Betão! Acorda, Betão! Canta, Betão! Estou nascido! Vai! Agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Todos que estiveram aqui conosco E que todos possam ter uma boa semana E um bom término de ano E ano que vem Contaremos com mais edições, hein? Aguardem! Vamos para o resultado oficial do vencedor Deste combate Após três rounds Os juízes pontuaram Vitória por decisão unânime do corner Vermelho É com o cachorro Gruto! Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco na primeira edição Do Joker Fight Ano que vem tem mais Aqui mesmo Na Joker Team Muito obrigado a todos Deus te abençoe Até o próximo evento Tchau!